olá pessoal tudo bom bem vindo ao meu canal é o primeiro gostaria de agradecer a você inscrito que tem dado bastante apoio para que eu continue fazendo esses vídeos e se você não é ainda e gostar do vídeo deixa a sua inscrição ative o sininho notificações para poder continuar recebendo e deixa seu like também ok ontem a Pfizer e a BioNTech anunciaram que a sua vacina foi a completamente aprovada e a no dia seguinte hoje os Estados Unidos acaba de anunciar através de Donald Trump o presidente que a população poderá receber a vacina completamente gratuita assim como alguns outros países que já anunciaram também que irão vacinar toda a população com custo zero para todos o Japão e o Portugal que até o momento anunciaram que já para a vacinação em massa de todas as pessoas bem um outro segmento que é muito importante que acabaram de firmar um acordo é entre a Alibaba e a Ethiopian Air eles farão é toda uma logística é para faça a distribuição desses dessas vacinas eles estão preparando os aviões para que possam receber as vacinas e poderem começar a distribuição a vacinação de todo o produto que está sendo é fabricado nas os laboratórios bem ainda é bem cedo mas as alguns países já estão se preparando para poder começar a fazer a vacinação em massa de toda a população aqui no Brasil ainda não foi anunciado mas acredito que em breve possa começar fazer a vacinação das pessoas também é depende muito da boa vontade dos políticos e essa é um fator que é bem preocupante aqui no Brasil né infelizmente mas essa informação que eu tenho passar para você no momento ok ou se você gostou deixa seu like ok compartilhe e se inscreva no canal para poder me incentivar a continuar fazendo os vídeos ok muito obrigado e aí